olá pessoal tudo bem com vocês espero que esteja começando o vídeo hoje mostrando o céu aqui pessoal que acabou de cair um pancadão de chuva forte aqui ontem caiu hoje também ó saiu o sol mas aqui do lado aqui ó tá formando outro tempo escuro vindo aqui ó aqui por trás aqui dá para ver outro tempo escuro essa chuva que tá vindo de ontem para hoje ela tá vindo sentido aqui do do norte aqui a mato grosso ela tá vindo nesse sentido não tá vindo do sul não quando vem daqui ó quando vem aqui é do sul ela tá vindo do norte pessoal sentido mato grosso aqui ó do amazonas mato grosso e olha aqui a situação e olha como ficou aqui ó e a parte que fica minha horta aqui ela tá meio baixa ainda não tem canteiros olha e olha lá o viveiro das codornas e tá tudo bem com as codornas mais embaixo olha ali tudo alagado aqui também viu só meu caminho aqui para estufa e eu vou cair aqui para dentro da estufa agora tá aqui um sapatão no pé aqui vou dar uma olhada nos aquários aí provavelmente vou ter que abaixar o nível deles aí ó e porque para não transbordar eu tenho alguns aquários aí que não tem ladrão então eu preciso ficar atento vou abaixar o abaixar o nível deles porque vai vir mais água por aí e se não transbordou alguns devem estar transbordando pessoal vamos lá para dentro ver o que é esse é o caminho aqui ó olha aqui como é que tá o caminho que vai lá para estufa eu vou passar aqui pelo mais rosa onde tá mais rosa e o capim aqui e a água de tp aí pessoal nem tô usando água de tpa porque e pagou a nada porque a quantidade de água tá caindo do céu aí e meu deus e vamos aqui adentrar aqui para dentro da estufa aqui a estufa não né meu minha cobertura aqui de sombrito meu cercado aqui onde fica os peixes aqui a poça aqui dentro também ó e aqui ó você tá vendo lá pingando ali tá vendo ali ó pingando ó ó porque que está pingando porque ele tem ladrão ó ali ó então esses aqui tem ladrão não precisa se preocupar as caixas ó olha ali a saída então não preciso me preocupar a única preocupação aqui pessoal que de uma vez por semana eu tenho que fazer a reposição de minerais que essa água da chuva como eu falei para vocês aí né e é uma água pobre pobre não não tem nada de minerais é rica em nitrogênio como teve um um amigo aí no canal falou que é boa para as plantas mas e por outro lado totalmente pobre olha aqui os aquapisos aos que não tem ladrão olha que situação aqui ó olha aqui ó e olha aí pessoal e olha ali ó ó quase transbordando quase aqui ó tá um dedo esse outro olha ali um dedo para transbordar um centímetro para transbordar fazer isso porque fazer isso agora pessoal porque e tem previsão e tem previsão de muito mais chuva ainda vindo por aí e olha aqui olha esse daqui e tá vendo o nível ali ó e olha aqui e olha aqui pessoal ó e olha o tanto pessoal já tá quase transbordando também é mais um 15 20 minutos de chuva forte ó transborda e transborda tem mais aqui um tem ladrão como eu expliquei porque que uns tem ladrão outros não que os que tem ladrão aqueles que fazer aquele sistema que eu tinha na prateleira de madeira que eu fiz então eles tinha aquele sisteminha de de é no sistema que a torneira né pessoal já fazia uma exploração de água torneira 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 ficava derramando água através de bomba dentro deles e a água e ele mantinha o nível por causa desses desses se for uns aí desses né desses ladrão sair que vem do fundo aí e então deixou olha aqui como que tá aqui ó olha aqui quase transbordando não tem que ficar atento e senão os peixinhos vai principalmente os alevinos vai embora mesmo e olha ali tudo todos eles quase derramando então vamos lá pessoal e como que eu faço para retirar essa água aqui pessoal mostrar para vocês agora sem correr risco de tirar peixe né jogar peixe fora vamos lá vamos lá vou mostrar aqui para vocês eu tenho um cone aqui pessoal daquelas telinhas de silkscreen que fininha não foi feito para isso aqui eu fiz para poder criar dafina dentro das caixas d'água mas os planos mudaram né eles ficam meio desativados aqui mas eles servem para isso também ó aí eu vou colocar eles aqui ó dentro do aquário tá vendo aí ó peixinho nenhum passa aqui então eu com uma vasilha menor eu vou tirando a água aqui de dentro aqui até abaixar no nível que eu preciso né ou quero então vamos lá retirando aqui ó jogar aqui mesmo já tá tudo encharcado vou jogar no chão aqui não tem mais onde tem nada precisando de água aqui mas então vou jogar pelo chão mesmo aqui então vou tirar aqui mais uns quatro topwarezinho desse aqui que dá mais ou menos uns oito litros mas esse aqui já tá bom agora a gente vai para esse mesmo sistema mesma coisa que não tem perigo de jogar os peixes fora do pessoal a água verdinha olha que água a água boa demais os peixes viu mais um pouquinho vou fazer todos aqui pessoal e já volto aí vou fazer em todos eles ó tá vendo como já abaixou o nível ali todos eles vão fazer isso é rapidinho tá isso aqui você não perde muito tempo fazendo isso não pronto já abaixei o nível de todos eles ó e agora eu vou aproveitar pessoal que saiu um solzinho aí antes que venha outro pancadão de chuva vou tratar eles aqui vou põe uma ração para eles aí se vocês quiser me acompanhar continua aí no vídeo e aí fêmeas white aqui ó e aí 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 machos variados aqui todo esse o galinho aí o cara cara de palhaço tá e aí o barulhento aí o bichinho fêmeas mestiças aqui ó fêmeas fubex e aí 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 e agora vamos para usar com a piso Alguns tem poucos, não dá nem pra ver Mas esse aqui, olha Fêmeas de micarife Olha como elas estão lindas, olha a quantidade E esfomeadas Machos de micarife Com outros machos de outras linhagens De outros cruzamentos Aqui tem machos mestiços Nessa caixa Aqui do lado Nós temos as fêmeas Ful black Ful red Ful black nós já passamos por elas Água verde As grandes, as maiores Estão tudo no fundo Quase não dá pra Ver não, só dá pra ver os pequenininhos Agora aqui onde nós abaixamos o nível Aqui ó, os aquapistes Nós abaixamos o nível Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Esse aqui tá vazio Tirei todos os peixes dele Esse aqui eu vou limpar ele Vou lavar ele pessoal Vou deixar pra separar peixes aí Pra venda Como ele é todo de vidro vai dar pra mostrar legal Aí eu vou Tá mostrando pra vocês quando eu fizer isso Olha aí Baixei o nível e tratei já todos eles Agora Próximo a 4 horas da tarde eu trato duas vezes no dia Mais ou menos A parte da tarde nesse horário E da manhã eu trato lá pras 9 horas Depende do dia Se o dia tiver mais frio A gente trato lá pras 10 horas Se tá naquele calorzão 8 horas já estão bem ativos Então depende muito se eles estão ativos né Em cima da água ali nadando Já dá pra tratar de manhã cedo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Pessoal é simples Mas olha Coisa básica do dia a dia na nossa criação aí Um risco Que os meus grupos estão correndo aí E a gente tem que ficar atento Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo pessoal Se Deus assim permitir Um abraço E aí E aí Obrigado.